Tá, e tá ganhando salário, e o salário dele não para, né, de ganhar o salário, mesmo sem trabalhar. É uma maravilha isso, né? É uma maravilha. Nós estamos falando aqui, gente, do governo federal, tratorando um direito da personalidade. Um direito da personalidade é um direito fundamental, faz parte dos direitos humanos. Direitos humanos são garantias que o cidadão tem pra não ser oprimido por um Estado totalitário, autoritário. E se a garantia não é pra todos, não existe garantia pra ninguém. Perceba que quem se acha garantido, na verdade, tá autorizado. Porque quando se quebra a garantia de um, se quebra a garantia de todos, porque não é mais garantia de nada. Exatamente. E as pessoas que estão presas no Distrito Federal, por conta dos atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro, não receberam medicamentos de uso contínuo. Essa informação consta do relatório Conjunto de Monitoramento de Direitos Humanos, feito pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O documento diz que, abre aspas, Foram identificadas pessoas com problemas de saúde que necessitam de medicação contínua, como pessoas soropositivas, com diabetes, problemas cardíacos, hipertensão, fibromialgia, asma e bronquite. Também foram identificadas pessoas que necessitam de dieta especial, bem como com intolerância à lactose e glúten. Fecha o aspas. E essas pessoas não estão recebendo essa atenção, essa medicação, esse cuidado médico específico, que é função do Estado, porque o Estado pegou para cima da Constituição. Aí eu posso falar o quê? Se essas pessoas morrem é genocídio, porque, propositadamente, você está querendo matar as pessoas de uma determinada ideologia. Eu não quero banalizar o termo, eu só quero entrar no jogo do discurso dos responsáveis por isso. Sim. Eu li o relatório da Defensoria Geral da União, falando justamente deste caso, né? Eles tiveram esse relato das presas, e a conclusão deles é que o problema está na questão da superlotação carcerária, que é um problema, inclusive, antigo no Brasil, né? Então, aonde cabiam 1.500 pessoas, você tem mais de 3.000 pessoas. E aí o diretor do sistema carcerário, onde estão essas presas com o problema de receber medicamento, disse que só tem uma única pessoa para fazer toda a distribuição para todas as presas. E por isso, a gente tem esse atraso, essa demora na entrega dos medicamentos. E o que o preso tem a ver com isso? Aí, Pabinato, mais do que o preso tem a ver com isso. É importante a gente destacar que tipo de preso que nós estamos falando. Do ponto de vista técnico, são presos provisórios, cautelares, ou seja, são pessoas que, em tese, não estão condenadas. Nem sequer ficou comprovado que elas são culpadas. Existem alguns mecanismos de prisão que você, num processo prévio, antes de se julgar a pessoa, você prende por alguns motivos, e aí tem lá, não vou entrar aqui muito tecnicamente no assunto, mas você tem as prisões temporárias e você tem as preventivas. Mas para que ambas ocorram, existem critérios. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, tem gente lá do pessoal de direitos humanos que eu vejo falando, ah, agora que é com gente de direita, estão reclamando, porque tem um monte de gente presa aí no Brasil que também não tem direito e acesso a esse monte de coisa que estão pedindo agora. A diferença é que as prisões, elas são em relações a crimes diferentes. Uma coisa é uma pessoa suspeita de ter matado alguém, de ter cometido um latrocínio, de ter feito um roubo à mão armada, e essa pessoa solta na sociedade, tendo fortes indícios de que ela possa ter cometido esse ilícito, ela pode continuar oferecendo esse mesmo risco para a sociedade. Outros tipos de crime, como por exemplo, os que a gente viu agora dos atentados, são pessoas que se manifestaram por algo que entende-se como irregular, que seria um golpe. Por vias ilegais, por vias ilegais. E aí o entendimento é que se soltar essas pessoas, talvez é que elas vão dar o golpe de verdade. E aí eu diria, primeiro, cadê a capacidade do Estado identificar aqueles que realmente depredaram, foram identificados em câmeras, porque imagens tem. E aí sim você tem uma materialidade fática para ir lá e conseguir manter algumas pessoas presas que depredaram obras de arte, talvez tenham que repor isso. Mas esse monte de gente aparece com que indício de prova? Estava andando na rua no dia do ato. Estava em frente ao quartel, levando uma armita para alguém que era conhecido e estava ali comendo. Então falta o bom senso. O Brasil já tem uma população carcerária que supera o limite de se manter essas pessoas dentro dos estabelecimentos prisionais. São 14 horas e 31 minutos e nós estamos tratando da negativa de direitos básicos dos presos nos atos que descambaram em diversos crimes do dia 8 de janeiro em Brasília. Há um relatório da Defensoria Pública da União disse que muitos deles, como portadores do vírus HIV, diabéticos, doentes por hipertensão, não têm recebido seus medicamentos. É exatamente pelo que você falou, Bissoli, que precisamos ter a CPMI sobre os atos do dia 8 para que se identifique exatamente A e B. É por isso que precisamos ter. Cadê o Estado? E de novo aqui, pessoal, cadê os deputados, os senadores, da oposição, que um dos papéis dos deputados é fiscalizar os atos do Executivo, sejam os federais ou os estaduais. Não sei se a papuda é do governo federal ou estadual. Nos dois casos nós temos deputados. Mas não foi proibido a visita dos deputados para esses presos? Mas não é papel do deputado fiscalizar os atos do Executivo? A Constituição não serve mais para nada. Isso não é outra violação dos direitos? E eles estão quietos. A minha indignação aqui, gente, é que os deputados da direita estão tweetando. Exatamente. Estão tentando fazer oposição com o Twitter. Está errado isso, gente. Vamos trabalhar. Muito bem. Eu acho que foi muito bem colocado aqui, não é claro, por todos, mas especialmente aqui no Ricardo, quando ele fala da inércia dos nossos representantes. Porque por mais, como o Pavinato falou, que eles estejam impedidos de visitar, eles podem chamar ministros, eles podem convocar pessoas para ir até a Câmara ou ao Senado para coletar informações. Bom, isso precisa ser feito, porque, na verdade, nós não podemos deixar que essa situação continue assim. Na verdade, existe esse relatório, mas precisamos ir mais fundo. E eu concordo, sim. Essa CPMI, ela pode ajudar a esclarecer diversos desses assuntos. É claro, não é? Ela não vai consertar os problemas que essas pessoas podem estar passando agora, problemas de saúde agravados, não é? Especialmente, gente, direito à saúde, ele é muito básico e precisa ser garantido. Se você não consegue garantir o mínimo, você está cometendo um outro crime. E esse é o Estado. Dani, me permita fazer uma provocação. Porque, ó, o governo genocida, para lembrar que o governo genocida vacinou toda a população carcerária. E aí? Quem é o genocida? Mas me permita fazer uma provocação, porque hoje nessa mesa está todo mundo falando no mesmo... Todo mundo concordando, né? Todo mundo concordando, então eu vou discordar agora. Na verdade, eu li o relatório, pessoal, e houve, sim, intervenção, principalmente do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e sua equipe. Tem todo um aparato ali de pessoas acompanhando. E não é que o medicamento não está sendo entregue. Na verdade, ele está demorando para ser entregue por conta do nosso problema carcerário. Não, não, não. Não, não, não. Aí só deixa eu fazer uma provocação. Esse problema carcerário, minha gente, é um problema antigo no Brasil. É que agora a classe média está na prisão. E aí eles estão... Não, não, não. Eu acho que o ministro falou muito bem sobre prisão preventiva e outros crimes. Confundiu o relatório sul. Aí é forçar a barra. Eu vou fazer o seguinte... A que matou alguém por mover o celular com alguém que sequer está condenado a... A pessoa, a pessoa. Que nunca foi presa. Que ficava esculachando o sistema carcerário. Exato. Aprendeu. Isso. Agora, quem ficava toda hora defendendo... Não tem absorvente para a presa. Agora acha bacaninha isso. Isso não pode. Exatamente. Coerência. Porque você muda de opinião, às vezes, por ser trouxa. Fala assim, Ah, não. Tem que ser qualquer jeito. Está preso, está preso. A hora que sente na pele, muda. Mas quem, na função, quem, sabedor da sua obrigação, quem, parlamentar, legislador, que deve saber o que é direitos humanos, o que é Constituição, ela garante, ela fala que esse Estado vai proteger os direitos humanos. Quem está nessa posição não pode mudar... Agora, agora é, agora é farra. Por isso que eu digo, Flavinato, a gente tem que ter uma política prisional no Brasil que diferencia a prisão cautelar, aquela que a pessoa sequer foi condenada, de quem está cumprindo pena. É assim que a gente começa. Que isso sirva de lição para a gente entender que existe um grande problema no Brasil. Muitas pessoas hoje que estão presas no Brasil e um número altíssimo, sequer foram julgadas e se sabe se elas são condenadas ou não. Que aguarde-se ao menos, não precisa esperar esse sistema brasileiro de prescrever também sem limite de recurso. mas que julgue-se pelo menos, que prenda-se pelo menos após um julgamento de primeira instância, que você vai ter no mínimo ali instaurado um direito de ampla defesa contraditório, que você tenha as prisões cautelares realmente como uma coisa que seja excetuada do sistema penal brasileiro e não como regra. O que justifica esse monte de gente presa se não tem no processo de cada um a descrição individualizada na conduta? Porque é isso que o direito pede. Isso tem, isso tem. De forma coletiva. O ministro falou que não tem. O ministro falou que não tem, não. Mas tem. Senhores, tem advogado até hoje tentando ter acesso aos altos. Foi o André Mendonça, o Nunes Marques, acho que foi o André Mendonça, que num julgamento de habeas corpus, falou, olha, eu não vou dar habeas corpus, porque a súmula do STF não permite. Mas não tem individualização das coisas ali, não. Mas como houve audiência de custódia para todos eles? É irregular, né? O juiz da custódia não tomou a decisão, mandou um relatório para o ministro. É audiência de custódia igual casamento coletivo. Põe todo numa fila, dá uma olhada geral. Eu ouvia uma frase de uma influenciadora digital que eu fiquei arrepiado. Ela falou assim, senhores juízes, por favor, me tratem como uma traficante. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos com isso, gente? Agora, você fica lá. É indigno uma mulher não receber o modus na prisão. Mas ela não vai morrer sem modus. Agora, uma pessoa com hipertensão, com diabetes, vai morrer. Não sei. Agora, você fica gritando modus, 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 e agora não faz nada? Exato. Mas que isso traga, então, a discussão para o centro do debate, principalmente para o Congresso, de que a gente precisa resolver a superpopulação carcerária brasileira. Exatamente. É isso. E se o problema é esse monte de gente ir para a rua de novo, converte em prisão domiciliar, não pode sair de casa. Descumpriu, prende. Não, mas alguns deles já estão. Agora vai ficar lá. Mas e aqueles que a gente vê que não chega a medicamento, não são os que chegam? Isso. Problemas são os que não chegaram em casa, que ainda estão lá esperando medicamentos. São de quase mil que foram recolhidos, tá? Em preventiva. Não saiu 500. A gente está falando de uma população carcerária de 500 pessoas, assim. uma jogada de prisões individualizadas. Prisão preventiva e o Estado não consegue colocar mais uma pessoa para poder fazer a distribuição de remédios de uso contínuo? O que é isso, gente? Estamos falando de uma, duas, três pessoas? A questão básica, né? Simples. É que tem pouco funcionário em Brasília. Pouco funcionário em Brasília. Isso é complicado lá. Agora, outra questão que me incomoda. Eu falei, se a garantia não é para todos, não é para ninguém. Se um não está garantido, ninguém está garantido, porque não é garantia porcaria nenhuma. O direito de um Estado democrático, ele deve ser aplicado igualmente para todos.